Oremos Ó Deus, quisestes que a vossa igreja fosse o sacramento da salvação para todas as nações, a fim de que a obra do Salvador continuasse até o fim dos tempos. Despertai nos corações de vossos fiéis a consciência de que são chamados a trabalhar para a salvação da humanidade, até que todos os povos surjam e cresçam para vós uma só família e um só povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém! A reading from the prophet Jeremiah. The word of the Lord came to me. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I dedicated you. A prophet to the nations, I appointed you. Ah, Lord God, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord answered me, Do not say, I am too young. Do not say, I am too young. To whomever I send you, you shall go. Whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, oracle of the Lord. Then the Lord extended his hand and touched my mouth, saying to me, See, I place my words in your mouth. Today I appoint you over nations and over kingdoms, to uproot and to tear down, to destroy and to demolish, to build and to plant. The word of the Lord. 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 Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Em toda a terra as maravilhas do Senhor. And meu Deus. Deus o Senhor. Cam whole, dedterm, Ele will hear you so beautiful. ��� WOODRUFF just aесс God says, De a terra e de a terra as maravilhas do Senhor. amount of this heaven. Que Filho from the Spirit one is through Lord, Bird free of the Son is very santo. The Lamb of all of us is God. Pontai em toda a terra as maravilhas do Senhor. You may have told us. publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios, publicai entre as nações reina o Senhor e os povos ele julga com justiça publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, o céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas aguas, os campos com os frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas, publicai em toda a terra publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor, public Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Legenda Adriana Zanotto